Você conhecerá neste post, quais são os 8 melhores episódios da série Robô Gigante. Robô Gigante foi uma série japonesa adaptada dos quadrinhos para a televisão, exibida originalmente no Japão de outubro de 1967 a abril de 1968, com um total de 26 episódios. Embora a série fosse violenta para os quadrinhos americanos dos anos 1960 para a programação infantil, no Japão ela não era mais violenta do que outras séries de TV transmitidas na época. Os tiroteios são comuns em cada episódio e as duas crianças protagonistas do programa são frequentemente vistas atirando com os outros agentes da organização Unicornio. Quase todos os animes japoneses exportados para a América durante esse período foram editados por conta da violência, mas em Robô Gigante apenas um mínimo de violência foi removido. O episódio final foi incomum, arrebentou o coração de muitas crianças. O Robô Gigante possui uma série de armas, incluindo um mísseis que saem dos dedos, um míssel traseiro, um canhão de bazuca, raios laser, jatos propulsores que o faz voar, um lança-chamas e o poderosíssimo soco de um megaton. Dito isto, vamos para os melhores episódios. Dracolon, o grande monstro do mar. A Terra é invadida por um grupo terrorista interestelar, o bando Big Fire, conhecido como o bando BF, liderada pelo Imperador Guilhotina. Guilhotina passa a maior parte de seu tempo em uma nave espacial multicolorida escondida no fundo do oceano da Terra, de onde ele dá suas ordens. O grupo vem capturando cientistas para criar um exército de monstros para ajudá-los a conquistar a terra. Um menino chamado Daisaku e o agente de manutenção da paz da organização Nikorno-Minami, naufragam em uma ilha depois que seu navio é atacado pelo monstro marinho Dracolon. E, subsequentemente, capturado pelo bando BF. Eles fogem para um elevador que eleva a um complexo onde o robô gigante de forma faraônica está sendo construído por um cientista prisioneiro. Daisaku fala perto de um relógio de pulso com microfone e sua voz acaba sendo registrada na memória do robô. Mas o cientista planejava destruir o robô para que não fosse usado contra a humanidade. Ele havia preparado uma bomba relógio e consegue ativá-la antes de ser morto. A radiação da bomba ativa o robô, que agora obedece apenas a Daisaku. Daisaku, sendo o único que pode comandar o robô gigante, é convidado por Minami e seu chefe Azuma para se juntar à organização Unicórnio e lutar contra o imperador Glutina e o bando, se tornando o agente U-7. Iganog, o monstro do Iceberg. Daisaku e Minami suspeitam que uma vila estranha situada no coração dos Alpes japoneses é uma base secreta do bando BF. Eles se aproximam da casa para obter algumas provas, quando os homens na casa os notam e procuram por eles. Minami é variado e eles conseguem escapar, bem como serem ajudados por um ex-agente da Unicórnio. Consequentemente, o robô gigante vai para um embate contra um inimigo que aparentemente é invencível nas condições climáticas de baixíssima temperatura. Daizaku, efetivado membro da organização Unicórnio, é quem controla o colossal robô gigante com o microfone controlador instalado no relógio de pulso e que reconhece apenas sua voz. Um dia, ele recebe um pacote de presente de aniversário, supostamente enviado por seu pai. É um kit para construir um garoto robô sósia, com o plano de controlar o robô gigante e que aparentemente se torna eficiente, pois ele toma o relógio microfone controlador do robô de Daizaku. A organização Unicórnio parte com todas as suas forças para combater o robô destruidor, agora controlado pelo Dr. Engali e pelo robô sósia de Daizaku. Torozon, o robô inimigo. Começando com a filial da Suíça, as filiais da organização Unicórnio são misteriosamente destruídas, uma após a outra. Roma, Cairo, Bombaim, Singapura, Hong Kong e Taipé. Não é difícil adivinhar que Tóquio será a próxima. Um robô colossal é o desafio do robô gigante nesse episódio. Desafio do monstro de duas cabeças Daizaku e Minami ajudam um homem caúlio que os membros do BF estão perseguindo. De acordo com a história do homem, eles estão tentando matá-lo como um traidor porque ele se assustou com a desumanidade do bando e desistiu. Tudo não passou de uma armadilha. O robô gigante é chamado para enfrentar um terrível monstro em um dos esconderijos nas montanhas do bando BF. O robô chamado Cleópatra. O país de Meucon quer seu próprio robô gigante e o aniversário do robô gigante é estragado pela notícia. Os meuconianos constroem Cleópatra, mas Guggenaut o rouba. Cientistas do bando BF não podem ativar Cleópatra, mas a defesa de reação deste robô vence o robô gigante usando seu próprio arsenal contra ele. Mesmo série, o robô gigante derrota o monstro Tentáquon e o atira em Cleópatra, destruindo os dois. Dragon, o monstro ninja. Um monstro chamado Dragon engole em um avião a jato da comunidade da Sordia quando está voando, em um submarino atômico da República de Furenkov quando está sob o mar. É um monstro que obedece ao imperador Liotina e foi tudo um plano para causar uma guerra mundial. O Fim do Imperador Liotina Daizaku é baleado por um assassino e o Imperador Liotina, iniciando uma cartada decisiva, parte juntamente com o bando BF para o enfrentamento final, incluindo seu monstro restante para enfrentar o robô gigante. Liotina então cresce a um tamanho incrível e se declara governante do mundo. O robô gigante só poderá derrotá-lo se fizer o maior sacrifício para salvar o planeta. E estes foram os melhores episódios de Robô Gigante. Até breve.